Música Nós voltamos à oitava Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária que acontece na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Será lançada no Espaço Institucional da Feira a publicação Superação da Pobreza e a nova classe média no campo. O lançamento pelo presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Marcelo Neri. Acompanhe. Como serviço público, como servidor público, que nos últimos anos fizemos muito para elevar as condições de vida de uma parte do povo brasileiro, mas o mais importante, na nossa opinião, é o desafio que temos pela frente, falta muito mais. Espero que seja útil para nós, compreendermos mais o Brasil e um balanço mais adequado do que temos feito no governo e do que podemos fazer no futuro. Muito obrigado. A condução é minha? Me avisaram só agora, desculpem. E qual é a ordem? Não, vou passar então para o diretor do ICA, depois passo para o diretor do BNDES, depois passo para o ministro e, ao final, o professor Neri tem um tempo um pouco maior do que o curto, e eu vou pedir a colaboração de vocês para essa sucinta apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Peço desculpas pelo portuñol rudimentário. Eu sou argentino, cheguei dois anos ao país e a semelhança entre as duas línguas não me permite falar um português fluente. Deseo saludar em primeiro término ao seu ministro, agradecer a parceria com o ICA, através dos projetos com o SDT e com o NEAD. No marco desse projeto ICA-NEAD foi que nasceu este livro, que leí, que disfrutei, e que me parece que merece tirar um conjunto de reflexões. A primeira parece óbvia, mas é o fato que, quando existe compromisso político, quando existem políticas macro, políticas sociais, políticas de desenvolvimento rural, quando existe uma sociedade civil que está proativa e recetiva, as mudanças acontecem. E o que está acontecendo no meio rural brasileiro é uma verdadeira revolução. Muito se fala da revolução de agronegócio, mas no meio rural brasileiro está acontecendo uma verdadeira revolução, quizás silenciosa, quizás com héroes anônimos, mas é uma revolução que eu me animaria a dizer que é o principal laboratório social de toda a América Latina. O ICA instituição para a qual eu trabalho tem abrangência em toda a América e me animaria a dizer que a transformação do meio rural brasileiro é inédita, está levando uma liderança clara. E esta transformação tem que ser aprofundada, aperfeiçoando as políticas e tendo a sociedade civil, como sempre, ativa e vigilante para que os cambios, as mudanças sejam aprofundadas. Dois comentários finais sobre o papel do ICA. O ICA também está preocupado com este tema da transição entre a velha pobreza e a nova ruralidade. Nesse sentido, quero compartilhar que mais uma vez em parceria com o MDA, com o Ministério do Planejamento, com o BNDES, com a Caixa, com o BNB, com alguns governos estaduais, estamos executando um projeto que se chama Repensando o Conceito da Ruralidade, onde nós temos a intenção de demonstrar que o rural não é mais sinônimo de atraso, não é mais sinônimo de pobreza. Temos que elevar toda a autoestima do meio rural para que o meio rural seja a coluna vertebral das estratégias de desenvolvimento. Segundo e finalmente, dada a abrangência do ICA a nível hemiférico, quero dizer que Centro-América, com a Estrategia Centro-Americana de Desenvolvimento Rural, está precisando receber essas boas práticas do meio rural brasileiro. Guatemala acaba de receber uma missão de brasileiros, no mesmo sentido. Paraguai, Ecuador, todos os países latino-americanos precisam dessas boas práticas para aprofundar esta revolução que, sem dúvida, vai se aprofundar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Otero. Nós, no LIAD, temos uma colaboração antiga com o ICA, Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, em vários projetos, e produzimos a partir daí muitas publicações, inclusive essas que vocês têm em mão. Doutor Guilherme, suas palavras, por favor. Boa tarde a todos vocês. Quero, de maneira bastante breve, e cumprimentar o senhor ministro, Pepe Vargas, do MDA, tão importante ministério, que tem uma parceria fundamental com o BNDES. Eu sou o diretor de Infraestrutura Social, Água Pecuária, Inclusão Social e Meio Ambiente do BNDES, e quero ressaltar aqui, viu, Nery, você que escreveu esse livro, e o senhor representante do ICA, e o Soriano, nosso amigo, que para nós é muito importante estar nesse momento aqui. O que está acontecendo no campo, o que está acontecendo aqui no Brasil e na América Latina, ainda não é devidamente valorizado e conhecido de nós todos brasileiros, com certeza não é. As pessoas que passam a conhecer e a conviver com a revolução, com a transformação que está ocorrendo em todo o Brasil, constatam isso. Então, o nosso testemunho, dizer que o BNDES, como um banco 100% público, executor de políticas públicas federais, tem essa diretoria, tem uma superintendência específica para tratar desse relacionamento, e nós temos um projeto ousado, queremos ampliá-lo em termos de orçamento, em termos de políticas, temos uma série de ações em andamento para os assentamentos, para os territórios, para atender a todo o Brasil. Então, era isso, cumprimentar o senhor ministro, toda a sua equipe por essa organização e a disposição do BNDES, que já está apoiando e compromisso de continuar apoiando essa iniciativa e essa política pública tão importante para nós todos brasileiros e para a América Latina. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Para nós é uma enorme satisfação tê-lo aqui representando o BNDES e encontrar um BNDES que também olha para a agricultura familiar, também olha para a reforma agrária. E agora, por favor, ministro Pepe. Bom, muito boa tarde a todos e todas que aqui estão. Um prazer tê-los aqui. Um prazer enorme também a gente poder participar dessa atividade de lançamento do livro Superação da Pobreza e a Nova Classe Média no Campo. Eu queria saudar a vocês, saudando o Marcelo Nery, participamos há pouco de um debate aqui no nosso espaço Diálogos do Brasil Rural, que acontecerá todas as tardes até domingo, quando se encerra a nossa oitava-feira nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Os debates, os diálogos do Brasil Rural também estão sendo transmitidos através da web, Então, tem participação presencial e não presencial. Mas, ao cumprimentar também o professor Marcelo Nery, eu queria também cumprimentar as outras duas autoras da publicação, Luísa Melo e Samanta Sacramento Monte. Então, para nós é com muita satisfação que a gente pode ser parceiro do lançamento dessa publicação tão importante para nós. Eu queria também saudar o Joaquim Soriano, nosso presidente do Núcleo de Estudos, diretor, melhor dizendo, do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural. O NEAD é uma área do nosso Ministério do Aumento Agrário, responsável por estudos e publicações que pensam no desenvolvimento do Brasil rural sob o ponto de vista da agricultura familiar e da reforma agrária. Eu vou estimular aqui, Joaquim, as pessoas a entrarem no sítio web do NEAD e vejam lá as publicações que o NEAD tem. São publicações muito interessantes para quem quer pensar o Brasil rural contemporâneo. É muito importante, nós temos um conjunto importante de publicações a qual se agrega agora essa publicação extremamente valiosa para nós, que é o livro Superação da Pobreza e a Nova Classe Média no Campo. Eu queria também saudar o Manuel Otero, do ICA, agradecer, Manuel, toda a parceria do ICA. O ICA tem sido fundamental para nós em vários projetos de estudos, pesquisas que depois viram publicações do NEAD. Eu tive a oportunidade de já ver aquele estudo da questão da juventude rural, onde também há participação. Então, eu queria agradecer a vocês essa parceria para a gente poder, cada vez mais, enfim, ter reflexões e ter a participação de quem está pensando o desenvolvimento rural do nosso país. Então, muito obrigado a vocês. Queria também saudar o Guilherme Lacerda. Guilherme, muito obrigado pela presença de vocês aqui. O BNDES tem sido um grande parceiro da agricultura familiar, estimulando e apoiando diversos projetos que visam o desenvolvimento produtivo das nossas organizações da agricultura familiar, seja com o nosso ministério, seja com o INCRA, seja com a CONAB, seja com o Ministério do Aumento Social. Então, muito importante a gente ter aqui a participação do BNDES. Parabéns ao trabalho de vocês. Obrigado. Eu vou concluir dizendo o seguinte, que esse livro, com certeza, vai ser um livro importante para todas as pessoas que querem pensar o desenvolvimento rural no Brasil dentro de uma estratégia em que a gente possa ter um desenvolvimento do meio rural brasileiro que supere aqueles bolsões de pobreza que ainda temos no rural. Quando a gente fala muito em um evento, a gente acaba sendo repetitivo. Mas é sempre importante dizer que o que está aqui, nesta oitava FENAFRA, esses empreendimentos que estão aqui, são os nossos empreendimentos dinâmicos, empreendimentos que já conseguiram atingir uma renda razoável, um nível de organização importante. E, com certeza, estão entre essa nova classe média do campo que emerge a partir de um conjunto de políticas públicas que foram desenvolvidas nos últimos anos. Mas nós temos um outro desafio, que é o desafio da superação da extrema pobreza no campo, porque metade dos extremamente pobres do Brasil estão no meio rural brasileiro. E aí deriva um conjunto de políticas públicas importantes para a gente desenvolver e pensar essa superação. E a publicação desse livro é, sim, um instrumento para reflexão e para pensar políticas públicas que sejam efetivas e que venham fortalecer essa estratégia da construção de um país rico, de um país sem pobreza, onde haja um desenvolvimento com justiça social. Então, obrigado, Marcelo, obrigado, Luísa, obrigado, Samanta, obrigado à FGV, obrigado à nossa equipe do DEAD, por a gente poder lançar o livro hoje aqui na nossa Feira Nacional da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária. Obrigado. Muito obrigado, ministro Pepe. E agora, então, professor Marcelo, suas palavras. Boa tarde a todos, quase boa noite. Enorme prazer estar aqui perto de tantos amigos. Quero saudar a todos aqui na mesa, ministro Pepe, Guilherme, agradecer a todas as organizações, o apoio que tive do ICA, do MDA, do NEAD. Quero agradecer, quer dizer, na verdade, estou falando em nome de um grupo que trabalhou em torno desse livro, aqui com a Luísa, com a Samanta, mas também o Pedro. Esse trabalho foi feito, na verdade, é o último trabalho feito desde a Fundação Getúlio Vargas, Centro de Políticas Sociais, antes da transição do IPEA. Então, ele tem um valor muito grande para a gente. E, na verdade, quer dizer, agradecer também a editora da Fundação Getúlio Vargas, junto com o NEAD, a publicação desse livro. E, quer dizer, a minha experiência nesse livro, eu acho que é tudo que eu posso ter como pesquisador, que é me surpreender com a realidade. De alguma forma, debruçar sobre os dados e encontrar aquilo que eu não esperava encontrar. Eu acho que esse é o grande momento de um pesquisador empírico, é quando ele descobre alguma coisa que ele não sabia. E eu acho que esse livro proporcionou muito essa possibilidade. A gente está olhando dentro, talvez, da parte mais arcaica, mais antiga do Brasil, que é o Brasil rural, mais pobre, como o ministro aqui ressaltou, metade dos extremamente pobres no Brasil estão na área rural, mas a gente está vendo essa parte pobre saindo, talvez, do século XIX, talvez ainda não chegando ao século XXI, mas numa velocidade bastante impressionante. Acho que o que a gente costuma falar que o Brasil é o país do futuro, etc., o que eu acho que esse livro mostra, é um capítulo específico disso, é que, na verdade, o Brasil é o país do passado. O Brasil, a parte mais velha do Brasil, mais antiga, mais pobre, é aquela que está avançando mais rapidamente. Então, acho que, assim, para a minha geração poder observar isso, ver isso se tornar realidade, não existe realização maior do que poder presenciar essa transformação desse Brasil pobre, desse Brasil antigo. E esse é um capítulo disso, é o capítulo do campo. Mas acho que, se a gente for para outros segmentos da sociedade, a gente vai ver transformações surpreendentes que estão acontecendo e continuam a acontecer e que são muito diferentes do que acontece em outras partes do mundo. Talvez a América Latina tenha algum paralelo, uma região muito desigual, onde a desigualdade está caindo. Então, as cartas estão sendo reembaralhadas, as nossas referências estão sendo mexidas. Mas, se a gente olhar outros países emergentes, países envolvidos, a desigualdade cresce. Ou seja, o Brasil realmente está surpreendendo. Então, convido vocês a lerem o livro e acessar aqui na primeira página do livro, porque você pode passar a desaperceber, tem um site, que é o site do CPS. Tem aqui o endereço, www.fgv.br.cps. É só barra campo. Aí tem um site da publicação com base de dados, etc., onde vocês podem entrar. E cada um olhar desde uma perspectiva própria, esses bancos de dados, etc., e tentar descobrir novas coisas que nos passou desapercebidos sobre o que acontece no campo. Acho que é uma... tem sido uma experiência muito interessante olhar sobre os dados brasileiros, em particular, nos últimos 10 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo. Muito obrigado, doutor Tero, ministro Pepe, Guilherme. Agora com o nosso cerimonial. Encerrada esta cerimônia, desfaz-se agora o nosso dispositivo, permanecendo apenas o ministro Pepe Vargas. Nós agradecemos a todos pela presença e convidamos a plateia a permanecer em seus lugares para seguir a assistir aqui neste espaço ao ato de assinaturas dos primeiros contratos de ATER Nutri Mais Gestão. Você acompanhou ao vivo do Rio de Janeiro o lançamento da publicação Superação da Pobreza e a Nova Classe Média no Campo pelo presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, Marcelo Neri. A divulgação ocorreu dentro da programação institucional da oitava-feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária que acontece na Marina da Glória. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.